A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não quero dizer que a gente seja o que nós falamos. Não quero dizer que a gente seja o que nós falamos. A nossa vida toda depende dessa energia de viver para a paz do destino ou do dele. Era ele nascer e não ser o ser livre. Passou a ser escravo, trabalhar com os outros de graça, né? Ser direito a nada, que o escravo perdeu até a identidade, né? E essa herança veio através de um com mais. Mas teve um tio, teve um primo que foi escravo também. Não deixa de ser parente de... Quando tiver concessinho, os ossos estão todos acabados. Obrigada.